Tomem assinou um contrato até o fim de 2021 com o Flamengo. É a história do técnico catalão que vocês vão conhecer agora no serflamengo.doc Tomenek Torren Fonte tem 58 anos, nasceu em 14 de julho de 1962 na cidade de Santa Coloma de Farnes, município da Espanha na Comaca de La Selva, província de Girona, comunidade autônoma da Cataluña. Antes de ser treinador, Tomem foi jogador de futebol, era meio campo e atuava pela esquerda. Iniciou a carreira no Olote aos 18 anos, em 1980. Ficou no clube catalão até os 21, quando se transferiu para o Guitzolz, também da Cataluña. Ficou na equipe até os 27 anos, em 1989, quando se aposentou dos campos e passou a estudar para se tornar treinador. Nos estudos, adotou a filosofia do lendário Johan Cruyff, maior jogador da história do futebol holandês e considerado o pai do futebol moderno. Trouxe para as equipes que treinou muito do que fazia em campo pela seleção da Holanda, com a famosa laranja mecânica. Sua filosofia de jogo foi adotada por grandes técnicos mundiais. O futebol se joga com o cérebro. Você deve estar no lugar certo e na hora certa, dizia. O seu estilo de jogo traz as linhas avançadas, intensidade e marcação por pressão para não dar tempo e espaço ao adversário. Com a bola, troca de passes, inversão de posições e mentalidade ofensiva. Criou o lema no Barcelona de jogar bem acima do resultado. Não deixar de atacar como forma de respeito ao jogo e ao adversário. O seu legado foi adotado por Van Gaal, Bielsa, Sack, Jorge Jesus e pelo seu aluno mais brilhante, Pepe Guardiola. A sua filosofia é seguida até hoje nas categorias de base do Barcelona. Cruyff virou uma ideia. Os jogadores têm de pensar rápido e jogar com inteligência, sempre sabendo qual será o próximo passe. É assim que aprendemos a jogar e que o público espera que joguemos. De forma atraente, mas sem perder a eficiência. Cruyff nos ensinou a jogar movimentando a bola rapidamente. Ele só usava jogadores de grande técnica. Quando procuramos por jogadores, ainda queremos essas qualidades, disse Guardiola sobre o estilo de jogo de Cruyff. A primeira influência da minha vida foi o Johan Cruyff. Eu me fiz técnico por ele, por Johan. Porque quando veio o Johan, para mim eu era jogador e já treinava com jovens de 12 anos. E vi uma coisa totalmente diferente. Não havia visto nunca a minha vida. Cambiou o futebol em Barcelona, cambiou o futebol para mim na Europa. Vimos uma coisa que não havíamos visto nunca. E eu disse, se um dia sou técnico, quero ser como ele. Se não tem sentido para mim ser técnico e jogar como quase todos. Aos 29 anos, em 1991, treinou sua primeira equipe, o Pardes, equipe catalana. Treinou o clube até mais de 1996. Seu grande feito foi fazer a equipe subir a 6ª divisão do Campeonato Espanhol. Depois assumiu o Kassar, também da 6ª divisão. Ficou um ano e saiu em julho de 1997 para o Rosas. Começou a chamar a atenção no Palafruja. Ficou no clube por 5 anos. Subiu para a 4ª divisão do futebol espanhol em 2000 e em 2001. Em 2002, ficou em 6º lugar do campeonato. A melhor participação da equipe na história. Em 2003, foi por uma rápida passagem no Palamós. Clube da 3ª divisão da Espanha e acabou rebaixado. Saiu em 2004. Ficou sem clube até março de 2005, quando fechou com o Girona para substituir Giuseppe Maria Noguez e livrar o clube do rebaixamento. Mas não obteve sucesso. Em 2007, foi convidado para se juntar ao staff de Pepe Guardiola no Barcelona B, na 3ª divisão, o equivalente à 4ª divisão do espanhol. Nessa equipe, saíram grandes jogadores como Sérgio Busquets, Pedro Rodrigues e Thiago Alcântara. Sou torcedor do Barcelona desde criancinha e permaneço como sócio do clube. Fui assistir a final em Wembley em 92, quando enfim conquistamos o título europeu. Eu sempre disse a todo mundo, vou virar técnico por causa do Cruyff, disse em entrevista. Na temporada 2007-2008, venceram os play-offs e levaram o Barcelona B à 2ª divisão, o equivalente à 3ª divisão do espanhol. A campanha se iniciou com o primeiro lugar no Grupo 5, com 20 equipes da região da Cataluña, com 83 pontos. Dois à frente do St. Andrew, foram 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Depois de bancar o Caxilho e o Barbastro. Seu trabalho era de analista tático. O trabalho de Domi nessa época foi reconhecido por Pepe Guardiola em entrevista. Domi ajudou muito porque havia sido técnico naquela divisão por muitos anos. Ele sabia exatamente o que era. No dia 8 de maio de 2008, Pepe Guardiola é anunciado como pau do Barcelona. Domi subiu junto. O assistente principal era Tito Villanova, que viria a substituir Pepe em sua saída em 2012. Uma de suas atribuições no Barcelona era o de analisar os rivais. Junto à equipe de análise de desempenho, selecionava vídeos com análise dos adversários e jogos. Eles duas Champions League, três La Liga e dois Mundiais de Clube. Em 27 de abril de 2012, Pepe deixa o Barcelona e parte para o ano sabático. Domi segue o chefe. O comando do Barça fica a cargo de Tito, amigo da dupla. Em 16 de janeiro de 2003, Guardiola chega ao Bayern de Munique. Dominic Torran o segue e é alçado número dois. Na hierarquia, o primeiro assistente. No Bayern, Domi era responsável por cada sessão dos treinos, que eram submetidos à aprovação de Pepe. Em reunião, eram levados em conta aspectos, como estado físico do elenco, temperatura e prevenção de lesões. A partir daí, saía o formato da atividade. Além disso, com analistas Carles Plancha, analisava os adversários para preparar a equipe para jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. Segundo o biógrafo de Guardiola, Domi assistia a pelo menos 50 faltas e escanteios de cada rival antes de cada jogo para avaliar comportamentos e criava até estratégias para contra-ataques a partir dos lances de bola parada contra o Bayern. Há uma passagem pelo Bayern em que mostra como Guardiola ouvia Domi. Numa partida contra o Chelsea pela Supercopa da Europa, Kroos deixava espaços às costas que o time inglês explorava, dada a sua dificuldade de ser rápido para girar o corpo e alterar a direção da corrida. Torrein sugeriu ao Guardiola usar o Arlan como primeiro volante. Teníamos dificuldades, estábamos perdendo contra Chelsea de Mourinho 1-0, Filip jogaba de 8 y Toni Kroos jogaba de 6. Teníamos muitos problemas e eu lhe disse a Pep que se podíamos fazer um cambio, talvez seria melhor porque Filip é mais defensivo, que era um jogo mais táctico, e Toni Kroos estava naquele momento acostumbrado de 8 de chegar muito bem no ataque, mas em defesa de... Bom, e sempre manda a Pep. Eu só lhe disse o que pensava, que é o que pode dizer a um primeiro treinador. Saliu bem, ganamos a final, e depois já Filip jogou muitos, muitos partidos em esta posição. Pela equipe alemã conquistaram o tricampeonato da Bundesliga, o bicampeonato da Copa da Alemanha, foram campeões da Supertaça Europeia e do Mundial de Clubs. Em fevereiro de 2016, os dois desembarcaram na Inglaterra para um ambicioso plano de dominar a Europa pelo Manchester City. Domi ficou somente por duas temporadas, mas fez histórias. Conquistaram a Premier League 2017 e 2018, alcançando um recorde que nenhum clube havia alcançado em 130 anos no país. A incrível marca de 100 pontos num único campeonato. Antes, já haviam conquistado a Copa da Liga inglesa. Com diversas propostas, o dono chegou em junho de 2018 ao New York City, para um contrato de três anos. Ele mesmo disse que tomou a decisão junto com Pepe Guardiola. Depois, falamos muito com Pepe sobre o futuro e decidimos que eu fosse a New York. Era uma possibilidade, havia vários equipos interessados, o Girona, outro equipo de Emiratos e New York. Buscando novos desafios, deixou a equipe em novembro de 2019, mas não sem fazer história. Naquele ano, alcançou a melhor campanha do New York City na história da MLS, com 64 pontos no total, classificando a equipe para a Liga dos Campeões da CONCACAF e conquistando também a segunda posição na classificação da temporada regular. O novo desafio de Dominique Torran se tornou o Flamengo, após a saída de Jorge Jesus, também adepto da Escola de Cruyff. No dia 25 de julho, Domi tem um primeiro encontro com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do Flamengo, respectivamente, em Madrid. O treinador deixou uma ótima impressão no encontro. Seis dias depois, é anunciado oficialmente como o 12º técnico estrangeiro do Flamengo. É considerado uma pessoa de personalidade forte, mas ao mesmo tempo comedido e mais tranquilo. É visto como extremamente respeitoso com imprensa e jogadores, tanto que já conquistou a todos em sua primeira coletiva como treinador. Fez questão de falar em português e o clube já até contratou uma professora. Antes mesmo de desembarcar no Brasil, já falava com os jogadores e preparava a equipe para enfrentar o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão. Em sua chegada, disse conhecer muito a equipe e adotou o lema do clube, ganhar, ganhar e ganhar. É assim que você quer ver o superlético. Felip e Luís, o porto de Guávez, porque estavam jogando na Espanha. Gabi Goal, porque o tinha seguido. Gerson, que havia visto partidos na Itália. Como o ano passado, vi muitos partidos do Flamengo, contra River, Libertadores, contra Liverpool. Estes partidos grandes, aqui contra Palmeiras, Santos, porque me interessa os grandes partidos no mundo, já conhecia Rodrigo Caio, nós queríamos fichar em uma... Conozco o plantel dos jogadores perfectamente, isso é uma vantage para mim também, porque não vim a um sítio desconocido, os conheço, conheço suas qualidades e acho que rapidamente poder conectar bem com todos eles. Sua estreia está marcada para este domingo, dia 9, contra o Atlético Mineiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como jogará o Flamengo? Só o tempo irá dizer. Mas que a filosofia de Croft estará presente? Não temos dúvidas. Só resta saber se será mais a Jesus ou mais a Guardiola. do Campeonato Brasileiro. Tchau. Tchau.